Oi, vidas! Tudo bem com vocês? Eu sou Priscila Abreu e esse é mais um vídeo do nosso festival de inverno aqui no canal. Primeiro de tudo, eu quero te convidar pra me seguir lá no Instagram! Me segue lá, priscila.abreu Porque eu tô postando muita coisa legal lá, tá? Hoje a gente vai aprender a fazer o quê? Amarula caseira! Uhul! Inverno a gente adora beber aqui uma bebidinha mais gostosinha, assim, diferentinha do que a cerveja e tal. E aí entra os vinhos, os licores e blá 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 blá. Eu sou apaixonada por Amarula, tá? Amarula é o nome da marca da bebida feita de Marula, que é uma frutinha lá da África. Então vamos lá, pra gente fazer nossa Amarula a gente vai usar o quê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai precisar de uma lata de leite condensado, tá? Já vou colocando tudo aqui dentro do nosso liquidificador. Uma lata de leite condensado. Rafa bem, porque, né? Vou raspar. Isso daqui eu não preciso te mostrar, porque eu tô pondo dentro do liquidificador e não tem... Não tem nenhum tipo de segredo se eu jogar os ingredientes dentro do liquidificador. Lembrando que se você for menor de 18 anos, você não pode beber isso aqui, ok? É proibido a verbo de distribuição de bebidas autólicas para menores de 18 anos. Eu como tenho 10 anos a mais que isso, então eu posso. Então anota aí. A receita é óbvia que vai estar aqui na nossa descrição, tá? Vocês estão lendo as descrições? Eu deixo um monte de recadinho bonitinho pra vocês na descrição. Então vai, uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, põe ela inteira aí. Sem pudores de soro, isto, nem aí. Beleza? Colocou lá. Tá. A gente vai colocar agora... Hum... Tem um cabelo aqui na minha cara. O que que eu fiz? Eu não gosto muito de achocolatado, mas nessa receita tem que colocar achocolatado. E são 4 colheres de achocolatado. O que que eu fiz? Eu coloquei 3 colheres de achocolatado Todd, porque eu acho ele mais fininho, ele fica mais gostoso. E coloquei uma colher daquele achocolatado que eu mostrei pra vocês no vídeo lá de comprinhas. Vou deixar o card aqui, porque agora eu coloco o card, meu Deus do céu. Isso parece um ai. Tá? Então vamos colocar aqui. 4 colheres... 3 colheres de Todd e uma colher de... Aquele chocolate em pó, tá? Se você não tiver Todd, pode ser qualquer achocolatado, na realidade. Pode vir, Matheus. Vai passar um intruso aqui no meio. Foi. Preciso de balé. Tá? Aí que acontece. Agora a gente vai colocar... Fala lá na receita que eu conheço, que a gente tem que colocar uma colher... A pessoa, quando ela pega pra atrapalhar a gente gravar vídeo, ela atrapalha, né? Ah, chatice. Uma colher... Tinha que ser uma colher dessa grande, de essência de baunilha. Porém, eu detesto que fica muito gosto. Então eu gosto de colocar uma pequenininha assim, ó. E também nem coloco muito. Só pra dar um... Tá vendo, ó? Foi. Ai, tô com solução. E aí, vida, a gente vai colocar 200 ml de leite de vaca, tá? 200 ml de leite. Isso daqui agora, se você mexesse, ia ser o quê? Um mousse de chocolate. Um perfeito mousse de chocolate. Porém, a gente agora vai colocar... Tcharararão! 400 ml de conhaque de gengibre. Eu acho que todo conhaque é de gengibre. Não sei. Tem uma ordem certa pra colocar essas coisas? Não tem. Tá? Então aqui, ó. Tem 400 ml de licor... De licor não. De conhaque. Já pensou virar isso daqui de uma vez? E eu vou... Coloquei. Coloquei! Coloquei! E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos bater. E bater bastante. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês eu batendo, né? Então, bora. Vê o que vai acontecer com isso daqui. Até quando fica bom. Até quando misturar e unir todos os ingredientes. Agora a gente vai experimentar. Vou pegar aqui um copo especial para experimentarmos. Pegar essa tacinha aqui que apareceu aqui no meu armário sem eu saber de onde ela veio. Salento que devo ter vindo de alguma festa com ela nas mãos. E vamos experimentar a nossa marula. Repare que a consistência dela fica um tanto quanto cremosa. A boca da cachaceira já tá até... Eu não sou cachaceira, tá? Um brinde aos nossos 1.975 inscritos. Nem bebendo, já tô enrolando as bolas. Ai, que delícia! Gente, fica muito igual. Fica muito vida. Fica muito bom. Ficou meio alcoólico. Se você não gostar de muito alcoólico, você coloca só 300ml. Olha o dedinho. Nossa, tá muito bom isso aqui. Aí na hora de servir, você pode servir com gelinho, tá? Por ter creme de leite, você tem que deixar na geladeira e consumir no máximo 5 dias. Tá muito bom. Tá muito gostoso. Vou ficar aqui bebendo. Enquanto isso, eu vou beber... Eu vou beber esse pouquinho aqui, ô. E aí pro final de semana eu faço mais. Tá? Então, essa é a receita. Essa receita aqui eu peguei um tanto na internet, um tanto eu aprimorei. Não posso esquecer o dedinho. Reginaldo! Se vuxar, Reginaldo! Retardado, né? Então é isso, vidas. Espero que vocês tenham gostado. Faz aí, depois me conta lá no Instagram, no Stories, lá no... No Direct. E a gente vai conversando lá, certo? Tô postando umas fotos bem legazinhas. Eu posto umas fotos bagaceiras? Posto umas fotos bagaceiras. Porém, tô me esforçando pra ser uma flutu... Oh! Olha! Olha só! Se dormos aqui, hein? Foi nem um cálice. Já tô falando mole. Estou me esforçando pra ser uma futura, não uma flutura. Uma futura blogueirinha. Logo teremos novidades. Sem fazer careta. Um super beijo e eu fui! Até o próximo vídeo! Não esquece de deixar o seu like! E se você for aqui de Rio Pardo, vai tomar um cálice de marulho com a gente. Fui! 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 Tchau.